Presidente, Conselho Consultativo, Município Eleu, Renta, Administrador Posto, Cargo Dirigente, Noscefesira, Atuahou, identifica prioridades onde encerra a Plano Tiranoi. Presidente, Conselho Consultativo, Atual, Presidente, Autoridade, Município Eleu, João Bosco do Santos, Atetem. Encontro da Rulo com Membro Conselho Consultativo, Administrador Posto, Cargo Dirigente, Noscefesira, Atuahou, identifica prioridade onde cada aldeia nos suku. No nebeleta o Plano Prioridade Batinang Oem, tuir preocupa São Paulo Funiang. Batuah, Pulang, Maio, Maio. Identifica e tende a Plano Prioridade de Beca a tu executa em 2025. Agora, a gente vai dizer, não sei, Governo e Nono Governo, a minha mãe plano é feito e a mãe para executar ele. E agora, a minha mãe fala, a minha Plano, a LOS, Nono Governo e o local e o município Eleu, a minha mãe implementa em 2025. E agora a minha mãe fala para completar ele. João Bosco do Santos até tem. Prioridade de Nangões e Prioritiza a infraestrutura básica nessa estrada. Bem-mos na linha de eletricidade. E teria prioridade agora no governo, não foi a infraestrutura básica. Bem-mos, aí, estrada. Ponte. Bem-me, tem o plano de beia e tá cara que foi-te mais na faixa, caralho. Mas o oitavo governo ia ter de plano, não é? Bem-me, agora, tá cara que foi na faixa, e o posto, o suco, o sira, a tua sira, a sira, a sira, a sira. Mas isso, caralho, identifica, saíram, sira, belas, cênticas, que beneficiam de uma sira e sira na aldeia. E nem o barcelor e mãe. Membro Conselho Consultativo, posto, liquidoi, atual, chefe suco, namoleço, Celestino Colli Alves. Aparecia o encontro, né? Tamba, belas, identifica prioridades, sira, mai, hus, e aldeia no suco. É, hoje, membro, toma, que não vai fazer uma sira, não é? Então, belas, entende, de que vai, é, processo, toma, fazer, vai, a calenderização, não vai, mas, nacionalmente, tá, on, e, plano, batina, e, não é? Cada membro, todo, aceita, e, belas, entende, o ensa, para, belas, identifica, plano, prioridades, sira, mai, hus, e aldeia. E, reencontro, a Assembleia decide, e, reencontro, a Assembleia decide, prioridades, sem mai, hus, e aldeia no suco, a fãn submete, a posto no município, onde decide, no encerre, a plano prioridade, de Nanguém. Hus, e, leu, Tomé Fernandes, ba, a, tl. a a a a a Obrigado.